O aeroporto é tudo tranquilão, ninguém, e eu de mim, andando de meio, tô cansado. O aeroporto é o terminal 3, e uma baita aventura. Tentei pegar uma passagem rápida na América pra tentar ir na noite, não consegui. Tentei trocar a pulminha, não consegui, daí fiz cagada e tal, mas agora tá tudo em ordem. Vamos ver se a gente consegue chegar. Se tudo é certo, a gente chega em Orlando, já primeiro às 5 horas da tarde. Daí dá tempo de ver fila, ver as coisas e partir o iPhone, é isso. Aloha! Aloha! E aí, Rafael Pichmann, qual é a sensação? A sensação de um pouquinho de renovação. Pronto para 8 horas de voo. Na classe animal. E quantas filas você acha depois? Espero que seja menos de 2 dias. Pode crer, a gente ficou aqui na sala VIP, um pouquinho. Agora descer, embarcar, voo da Latam pra Orlando. E bora, é isso aí. Fazer aqui a sala em a VIP que nós estávamos. Nós estávamos na mimar. Você escuta no vídeo. Nós estávamos, nós estávamos. Então é isso, galera. Vou pegar água e partiu. Tanto, galera, mais uma etapa. Aqui chegando. Cheguei. O voo foi super tranquilo. Fazia tempo que eu não viajava de Lápida, então adorei. Super gostoso o voo. Deu tudo certo. Oito horas, um pouquinho de voo. Resinância, enchei em solo. Daí pego o carro, partiu só. Partiu casa. Amanhã vou correr com as coisas. E é isso. O Rafa está lá no fundão. Não está no fundão assim, mas está ali. E já que a gente segue com as coisas, a qualidade não está tão boa porque... Estou usando um 5S. Não é 5S, não. Um SE para gravar. Não adianta ficar melhor, tá bom? Já que a gente volta. Falou. Segundo dia, bom dia. E aí, Rafa, onde você está agora? No Brasil. No Brasil. Por que Brasil? Ah, cara. Quem pode até entrar aqui no iHop e falar português, todo mundo vai te entender. Aqui, comecinho do nosso segundo dia. Hoje vai ser corrido. O Rafa já falou, vamos arrebentar. Vamos comer com um americano. E o Rafael nem gosta dessas coisas, então é panqueca, bacon, ovo e o caralho a 4, velho. iHop, olha lá. Já que eu filmo lá dentro. E vocês tem que me falar se vocês estão gostando dessas bostas desse vlog que dá trabalho, viu? É isso. Cara, dá uma olhada esse cardápio. É muito gordo, velho. É muito gordo. Cara, olha isso, velho. Olha isso, olha isso. Olha aqui. Olha aqui o seu cafezinho da manhã, cara. Mostra isso aqui, olha. O café da manhã aqui tá um T-Bone Steak. Com três ovinhos e três panquecas. E quem você acha que o Rafael vai pedir? Nem os panquecas. Olha aí, eu ainda não sei. Cara, olha os omeletes, velho. A última vez que eu pedi um omelete aqui, eu levei e comi durante três dias. É sério, é muito grande. Olha lá, o cardápio. É muita coisa, cara. Olha as panquequinhas. Ó, esse aqui tá legal, hein? Não, nem ferrando. É, eu acho que vou nesse. Já que eu mostro pra vocês qual que eu vou. Olha a cara de concentração dele. Nosso café da manhã aqui, ó. Meus ovos, não dá pra ver direito. Ovo e bacon, bacon e ovo. A torradinha. E o Rafael? Que que foi a mensagem, Raul, que você falou? Nem é? Não, eu falei que o seu não é tão grande. Ah, entendi. Ó, você vai gostar dessa câmera, você tá fininho aqui com ela, cara. Essa lente tá fazendo um milagre. Tomando suquinho de maçã. Comendo meus ovos. Mas tem óleo pra caramba nesse ovo, velho. Os caras fritam. Fiz na manteiga pura, ó lá. Vamos estomper umas artérias. Tudo pronto aqui já. Pra gravar. Gravamos já os primeiros vídeos. Foi de case, Apple Watch e já já tem mais coisa. Saindo agora pra almoçar. Esse é o cantinho do QG. As luzes tão bonitas. O Rafael tá gripado, zoado, coitado. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Eu, Rafael Richman. Aqui. Estamos indo pra onde, Rafa? Millenia. Millenia Mall. Pegar nossa fila. Eu, cara, sou muito brother. Eu não precisava pegar fila. Eu tô com picape. Mas vou com os meus companheiros inseparáveis. Como falamos lá no nosso podcast. Agora esperando o Edu aqui, ó. Na frente da casa do Edu. O Edu tá com a família. O Edu vai se juntar a nós para essa aventura. Rafa, qual pitch? Quantas pessoas vão ter na fila? 26. 26. 26, hein? Eu acho que vai não ter umas 10 só. É? Vai ter menos. Acho que vai ter menos. Veremos. Vamos ver. Então, ó. Se tiver mais do que 15, o Rafael ganha. Eu pago um hambúrguer pra ele. Não, 15 não. Tem que ser um pouquinho mais. Mais de 20. Hambúrguer. Hambúrguer não é o que você quer, Rafael. Um negócio melhorzinho. Porra, onde o teu hambúrguer tava bom pra cacete. Pode ser um Benihana. Não aceita um Benihana, né? É, pra cagar de novo pra caralho quando você tá... Então é isso, galera. Já que eu volto e a gente não foi pra Altamonte porque tava longe. Então decidi ficar por aqui. Tava lá no Alto do Monte. Lá no Alto do Monte. Literalmente. Já que a gente volta. Falou. Entrando agora no shopping. Por enquanto tá tranquilo. E aí, Edu? Como você tá se sentindo? Pô, mó perrengue. Tá pior que Madureira, que... No centro da cidade. Irmão, tu não tá entendendo. E a corrida foi boa? Tinha uma fila enorme lá fora. Acho que umas 200, 250 pessoas. Aí veio segurança com aquele megafone falando um monte de coisa que a gente... Não consegui ouvir porque tava um pouco distante. E aí eu falei, bom, o cara vai, né? Combinar com todo mundo pra puxar a fila certinho pra entrada do shopping. Meu irmão, do nada. Do nada. 250 pessoas começam a correr pra frente do shopping. E aí, o nego dando tuvelada, dando coice, correndo que nem um maluco. E aí, obviamente, que fez uma confusão enorme. Ó, e aqui a fila já dentro do shopping. E aí, Rafa? Chegou cedo. Peraí, pra cá a gente vai. Chegamos cedo aqui. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Pô, chegamos cedo. Vocês não tem noção, o estilo... Estamos com a Gabriela, agora. Agora viva, né? Porque eu pensava que ia morrer no caminho. Conta, Gabriela, como foi a sua experiência de fila? Primeira fila de iPhone. Eu pensava que aqui nos Estados Unidos, o povo não era educado, respeitava a fila, vim tranquila, né? Seguindo com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão, mas eu paro aqui o carro, aí não tenho que estacionar. Se vão deixar no hotel, eu fico na fila. Aí fiquei tranquila, né? Não sei falar nada de inglês, mas nada, nada, nada real. Mas brasileiro, eles nascem, né? Com os vêmios, eles brotam do chão, do eixo da terra. E graças a Deus, a gente se acopla. Aí fui, né? Daqui a pouco chegou a segurança. Só que eu sei running. E ele disse no. Aí eu disse não, porra. Lá fui eu, né? Que tranquilo, é educado. Meu amigo, você não tá entendendo não. O povo pulando cerca-viva, dando tapa, aquela coisa. Eu fui quase pisoteada. Sabe filhote de pinto, no meio da manada, porque eu fui além disso aí. Mas graças a Deus que entramos aqui agora. E vamos aguardar daqui pra meio-dia. E amanhã tem chão, mas é pra te esperar, né? Boa! E espero que você goste. Que bom que foi a aventura. Edu, quantas vezes você teve que levantar a Gabriela lá no meio? Acho que duas ou três. Mas ela tá viva. Ela tá viva, é isso que importa. O tornozelo tá bem, o joelho tá ótimo. É o que importa. Enquanto isso, seu irmão bonitão tava onde? Estacionando o carro. Ah, tranquilão, né? Cochilou, voltou. Mas o irmão falou que vai pagar o iPhone pra ela. Boa aí, ó. Parabéns. Olha lá, ganhou o iPhone de presente. Vai dormir. Fazendo o quê? Boa. Então, ó. Mas aí a gente volta com mais filme. Falou. A saga da fila continua. Agora eu vim pro Florida Mall. E deixei o Rafa e o Edu lá na Apple. Porque o meu pick-up é aqui. Como eu só fui curtir a fila com eles lá. Então, tô vindo pegar o meu telefone aqui. Vamos ver se... Bora rola. Vamos ver como tá a confusão. Lá na Apple. Pra ver se tá divertido. Vamos já já eu filmo pra vocês de novo. E vamos correr que tem muito filme pra fazer. Ainda hoje. Apple. Prontinho aqui na frente da Apple. Lotada, como sempre. Aqui é a fila de picape. Mesmo a fila de picape tá demorando 40 minutos pra pegar o telefone. E lá é a fila convencional. Muita, muita gente tentando comprar o telefone. Mas eu achei o atendimento aqui muito devagar, cara. Tá assim, demorando um absurdo. Coisa que nas outras lojas da Apple não acontece. Zona mesmo. Infelizmente. Vou ver se eu pego aqui o meu e volto pra encontrar o Rafa e o Edu. Até já já. Cara, tô muito, muito curto. Já tô na fila do picape. Tem mais ou menos uma hora. Uma hora e pouquinho. Diz que meu picape era oito da manhã. Só tem um cara aqui fazendo picape. Ele direciona pra duas pessoas entregando o aparelho. Assim, fazia tempo que eu não via a Apple tão desorganizada. E lotado, bombando. A vantagem é que assim, ó. Já tá aqui, ó. iPhone X, já brinquei bastante. iPhone X, na verdade. Tá super bonito. Louco pra brincar mais, fazer mais vídeo. Mas tá difícil. Se eles deixarem, né? O problema é que todo mundo fica lá, batendo papo, explicando, perguntando se não quer mais nada. E não anda. Não anda. Então, comemorando, comemorando, conseguimos. Aqui, pra variar o Rafa, comendo. Olha lá, a cara dele. A cara insatisfeita. Você tá comendo também. Tá? Meu pratinho aqui. E aí, ó quem chegou. Quem estava faltando. Doente, mal. Faz o morrendo aqui, mano. Mas vai ser legal. Vai ser bom. E o Edu, pra variar, comendo as bolas. Olha o tamanho da bola. O cara curte mesmo. E lá, e lá. E piadinho. Olha lá. Ai, nem acredito. Louco pra ligar e começar a brincar com esse negócio. Agora a parada do dia da UPS. Vim pra pegar umas encomendas que não iam chegar a tempo. Vou aqui no Summer Service deles. Longe de Padre Del, de onde eu tô. Hoje eu ainda vou ver umas casas aqui em Orlando. Pra ver se eu acho alguma coisa legal. E vamos ver se eu consigo resolver rápido isso daqui, ó. Na UPS. Já que eu volto. Por isso que eu sou apaixonado nos Estados Unidos. Olha lá. Um minuto e meio. Caixinhas na mão. Tudo aqui já. Ai, ai. Como funcionam as coisas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Agora partiu. Centrinho. Fala, galera. Continuando aqui nosso vlog com o iPhone X. Depois que eu fui na UPS. Ó, Rafa aí. Ó, Rafa aí. Rafa, não Ramona. Ah, é. Agora tá de Rafa já. É só depois da meia-noite, Ramona. É. Tô tentando. Ah, o Prontão tem estabilização, Rafa, não, né? Não. Então, tô andando aqui. Por isso que tá balançando bastante. Hoje fui na UPS de manhã. Depois corri pra ver casa. Depois corri pra fazer vídeo. Editei lá o unboxing do meu canal. Ainda tive que responder alguns e-mails. Porque eu tenho que trabalhar de verdade, né? Não o meu hobby. Mesmo tendo final de semana. Mas o dia foi corrido. E agora vamos acabar com esse dia. Ah, fui ainda na Disney lá, rapidão. Então, vou acabar hoje com esse dia. Dando uma volta aqui no Millennia. E colocando película no iPhone X. Porque estou com medo da dona Ana estragar esse iPhone. Então é isso. Agora filmar um pouquinho com a outra câmera aqui. Pra vocês verem a qualidade. Esse daqui é o Millennia. Pra quem não conhece. As cores são bem bonitas. Eu estou andando. E ele tá com a instabilização ótica. Então tá ajudando bastante. Agora vou colocar a instabilização ótica com zoom. Que não existia anteriormente. A instabilização não é tão boa. Mas ajuda. Então é isso. Quando eu tiver colocado a película. Ou alguma coisa interessantezinha pra esse vlog. Você vai verificar se ativou Tupac. Se tiver toothções em upwardos. Sim. Ou sim. E se tem optado. E se tem optado. E se tem optado. E aí? E aí? E aí? E aí? É? Vamos ver com o Luiz, para ver se ele pode colocar alguém mais sobre isso. Eu tenho um... Juan está aqui atrás de você, sete-se um o watch. Eu vou ter ele indo. Eles estão no caminho para o aeroporto, então eu vou tentar ter ele indo. E eu vou tentar encontrar o Luiz e eu vou ter você, para 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 você. Você está no negócio de bairro, galera, e essa ela vai ficar bastante. Você vai se né para você, você ela vai ficar bem. Perfeito. Boa pra vocês. Bras boas da pizza. Vamos lá. Vamos lá. Nos amigos.